Boas-vindas a mais uma Gameplay, galera. Hoje teremos uma sarrinha de streamer do Elo com o querido André do Motivo. Inclusive, deixa eu ligar pra ele. Vou colocar esse queridão na linha. E é isso. Como é que vai funcionar? A gente selecionou aqui decks de Cube Draft que a gente montou nessa temporada. Já vou colocar os meus na tela. E aí vamos... Cada um selecionou quatro decks. A gente vai banir um dos decks exponentes. E aí depois vamos jogar partidas melhores de três com esses decks. O primeiro que levar duas vitórias banho. O deck ganhar também é banido. Então é isso. Ô Pedra, boa noite. Fora Salles, caralho. Esse cara tá na hora de ir pra jaula. Mas é o que vamos. Saudações, Gondo, tudo jóia. Que o Agro, boa noite. Hoje tem jogão, cara. Hoje vai ter jogão. Então que vamos. Deixa eu botar meus lag na tela aqui. Enquanto a gente... Alô? Oi, alô? E aí, belezinha? Salve, salve, salve. Boas lindas, meu querido. Tudo jóia? Tudo ótimo, tudo ótimo. Pô, maravilha. Então, galera que tá assistindo, se tem alguém no Brasil que ainda não conhece a voz maravilhosa, estamos aqui com o André, o motivo, na linha. Pô, meu querido, primeiramente, obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Obrigado por aceitar o convite. Valeuzão, daoríssimo. Tê-lo aqui. Não, foi muito legal. Obrigado pelo convite, inclusive. Sempre que a gente puder estender um pouquinho a temporada de Cube Draft, pra mim tá melhor, né? Porque não é sempre que ela vem, então quando ela vem a gente tem que, tipo, sabe, extrair tudo que tem pra tirar dela. Por que não, né? Daoríssimo. Daoríssimo. Justíssimo. Eu quero que o meu chat me diga se vocês estão ouvindo o Miguxo bem, ou se tá muito baixinho. Ah, sim. Se alguém no nosso chat aí puder confirmar que tá ouvindo o André, é verdade, né? Porque vai que esse tempo todo eu tava falando. Falando sozinho. Sozinho aqui, exatamente. Estamos ouvindo, tá tranquilo? Beleza, então beleza. Maravilha, né? É, pô, acabei de ver essa Jastera Foil na loja aqui, por que não compraram, né? Cosmeticinhos. Cosmeticinhos, adoro. Ih, ah, moleque, já vai Jastera Foil pra loja, já. Brabo. Sabia que eu tinha mandado um deck. Cara, eu tava olhando os decks que tu montou aqui. Caramba. Teve uns que, meu Deus, eu fiquei em dúvida de qual que eu ia banir, tá ligado? Então, eu ainda preciso fazer essa análise aí. Eu tinha esquecido de fazer isso, inclusive ia fazer ao vivo aqui. Então, vou botar os seus decks na tela. Vamos lá. Vamos ver o que que a gente tem aqui. Onde você me mandou? Ah, tá lá no Twitter. Vamos lá. Nossa. Então, galera, aqui tá na tela. Então, já explicamos como é que é o esquema. Aqui na tela vocês estão vendo os decks do André. Esse primeiro deck aqui, que é um... Mas o que é isso aqui, mano? Ah, isso é Gollus Field, tá? Jesus amado. O que que é isso? Nossa. O que que é essa salada aqui, né? Nossa, papito. Tá. Então, a gente tem uns wipes aqui. A gente tem Gollus Field, né? A gente tem cartas infinitas de late game. Tá, tá bom. 3-0. Vamos ver. Zetão. Pô, Zet é maneiro, hein? Zetão, maneiríssimo. Com o Scrave God. Ah, eu acho que eu vi você montando esse deck aqui. Me lembro desse deck. Da hora também. O que mais que a gente... Valeu aí, Francisco. Tamo junto, mano. E muito obrigado, Lucas, pelo sub. Bem-vindo, cara. Mano, um belo Mono White. Da hora. Clássico, né? Coisa bonita de se ver. Mono White esclachando. Filé, filé. Nunca dá ruim, né? Eu acho que se quisesse, dava pra colocar os 4 decks Mono White. Tipo, de Mono White ou Boros. Todos eles ficam pelo menos jogáveis, tá ligado? Quanto fé, sim, sim, tranquilamente. Eu fiquei até pensando, eu fiquei escolhendo qual Boros que eu ia, tá ligado? Eu falei, não, deixa eu pegar um outro deck aqui pra dar uma variada. Porque eu acho que... Aí eu tentei pegar uma coisa diferente, né? Tipo, o Wizard é um bem diferentão, assim. Eu não caí contra nenhum Wizard Spells durante as minhas runs do Cube. Eu acho que caí contra um só, assim, meio torto. Mas eu não acho tão legal. É, agora que você falou, também não, velho. Eu acho que eu nunca joguei de Zettham no Cubo Cipá. Sim. Tipo, não é muito minha praia, não. Sempre ternavam jogando com os decks Ramp e Grid ou com os decks Indicriatura, né? Orzove, Boros... Nossa, o Celestia na última aí. Achei da hora também. É, o pessoal perguntar, não sou muito do Cube, como é que eu... Qual deck que eu monto, se eu não entendo muito do formato. Eu falo, cara, mesmo quando o Boros tá fechado, ele tá aberto. Tipo, se tu forçar sempre, tu zoom, assim. É, o segredo é você pegar... Assim, você entrar no mindset de pegar as Dual Boros altíssimo nos packs, você termina com um deck bom sempre, assim. Deck razoável, super justo, é uma da hora. Uma de boa. Ó o Lucas aí, meu querido. Lucas Sizer, obrigado pelo follow. Boas lindas. Então, deixa eu botar o meu deck na tela aqui. Agora que eu vi com o que eu tô lidando... Eu não sei como a gente faz Squad Live, Fulcan. Não sei se tem como fazer. Eu teria que ser parceiro, mano. Se eu fosse partner, dava. Mas eu mandei a minha coisa de parceiro no dia 14 de maio e a Twitch não respondeu até hoje. Ai, ai, ai. É, eles demoram. Isso mudou muito, cara. Quando eu apliquei pra parceiro... Tipo, sei lá, um pouquinho maior que 75, apliquei e, sei lá, em uma semana aprovaram, sabe? Aí, depois de um tempo, começou a ficar bem mais restritivo, assim. Eu vejo gente com média de 90, 90 e poucos, e eles recusam, assim. Ficou meio grilado. É, então. Mas nem me recusaram também. Eu só tô esperando, mano. É, só não me recusaram. O que é pior. E o bagulho não voltou lá. A Quest, né? Que se ela tivesse recusado, voltaria o bagulho. Aí eu até mandei um ticket pro suporte anteontem. Eles falaram, pô, infelizmente, a gente do suporte não consegue dar nessa questão de parceiro. Eu falei, uai. Então, por que tem um suporte? É, então. Então, nossos decks aqui, galera. Esse é o primeiro deck, Monogreen. Monogreen rampzão, bonito. Eu diverti bastante, jogando com esse deck aqui. Segundo deck, Porzov. O primeiro deck que eu montei nessa level de cubo foi Porzov. Você bota fé? Reanimator foi outra estratégia que eu não enfrentei nenhuma vez nas minhas runs. É, eu também não. Na hora que eu vi que, tipo, trouxeram os bichão, né? Os Felicianos Ica pro cubo. Eu falei, nossa, deve rolar uns Reanimators cheatando esses bichos e tal. Mas, é, tô só no mundo das ideias. É que eles trouxeram os bichões mágica de Reanimation, né? Tipo, eu acho que tu pegou as duas melhores ali, né? É, as duas. É, o que mais que tem além disso? Tem aquele Necromante, né? Tem, mas é muito ruimzinho. É, o Necromante é fraquinho. Sim, sem virar com ele. Tem o Necromante, acho que, mano... Só, se pá, eu não lembro de outro agora. Tem a própria Sheldred, né? Mas aí, tipo... Tem, sei lá, comandar a Horda Medonha, sabe? Uma coisa assim. Ah, pode querer comandar, de verdade. Mas, ah, tinha que ter um Reanimator de custo 3, assim. Tipo, eu queria, sabe, um Reanimator responsa, assim. Um brabo mesmo, assim. É. É. Tá longe ainda, né, de a gente chegar nesse ponto do Arena Spar. Isso que é, essencialmente, um cubo histórico, né? Então, assim, no Modern, a gente tem uns Reanimates bem mais rica aqui no Historic, né? Tem. Mas, se não, o Historic... Ah, eu sonho muito com um Vintage Cube no Arena, assim. Tipo, eu acho que seria insano, sabe? Eu acho que é muito difícil de acontecer, mas seria muito da hora. É, bota fé. Não, assim, é que é muita carta pra programar, né, velho? Tipo, o problema é carta antiga, envolve outras mecânicas também, saca? Mas, eu acho que, sei lá, eventualmente, esse Cubo Arena que a gente vê vai chegando mais, cada vez mais próximo, né? Sim. Mas, aí, quanto tempo até a gente ver Black Lotus no Cubo mesmo, eu acho que é outra história, né? Nossa, seria muito louco, cara. Meu Deus. André, eu fiz um deck na Liga Média que, hoje, tinha pra selecionar público, privado e stream. Eu selecionei stream, mas não consigo ver o deck quando vou em meus decks. Sabe me dizer o que aconteceu? Nossa, eu nem sabia que tinha essa opção stream. Não faço ideia, cara. Me manda um e-mail, Dan, que eu converso com o pessoal da Liga e tiro essa sua dúvida depois. Agora, eu não vou conseguir te responder, mas eu nem sabia que tinha essa opção. Olha, essa é nova também, no novo. Deckstream. Souza, Gabriel Bia, obrigado pelo follow. Boas-vindas. Ó o grande, Daniel. Minha net está indo loucura com a dupla live aberta hoje. Ai, meu Deus. Fala, Suzane. Nem fala nela, nem mencione a net. Nossa, então, né? Vou descambar de novo aqui, já. Nossa, essa claranete é tiração, cara. Cara, se tivesse qualquer outra alternativa, eu escolheria a outra alternativa, eu acho. É, então, eu estou na mesma situação que você, cara. No caso que eu morava antes, era Vigo, era mó de boa, tá ligado? Mas eu mudei pra cá, não tem a opção. É o azar que na rua, na frente e na rua de trás, pega Vivo Fibra, pega Vivo Fibra, pega Vivo Fibra. Aí, na minha rua, não pega, tipo, é. Bota fé. Ai, claro. Ai, 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 ai. Essa live com os dois melhores streamers de Magic, ainda no horário que ajuda o proletariado. Aí sim. Tamo junto. É uma live de proletário para proletário. Tamo aí, galera. Bom, pro pessoal que tá chegando aí, eu vou explicar, Brett, qual que é a ideia da nossa brincanagem hoje. Porque a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, pelo menos pro meu canal aqui. Nós vamos jogar com decks de draft, mas que não foram feitos nesse momento. Então, nós estamos resgatando alguns decks que a gente já fez nos dias passados, né? A temporada de Cube Draft acabou na sexta-feira, segunda, não é certo. Alguns dias atrás. E pra gente se despedir do Cube Draft e pra gente fazer o aquecimento aí pro Chromatic Cube, que nós não temos muitas informações ainda, mas que é cubo, deve ser bom. A gente vai fazer o seguinte, eu e o Miguxi selecionamos quatro decks nossos que a gente montou durante essa última season do Cube Draft. Os decks que a gente gostou mais ou que a gente achou mais forte, enfim, quatro decks. Cada um de nós vai banir um deck do outro, então vão sobrar três e a gente vai jogar aí melhores de três. Uma melhor de três de melhores de três, né? E não pode repetir o deck assim que você ganhar com ele. Total pela diversão, pela zoeira, não é pela competição nem nada. É mais pra gente se despedir do Cube Draft mesmo e pra fazer essa interaçãozinha aí, né? É isso aí, daoríssimo, daoríssimo. Live de São João? Ah, saudade de festa de Unina, mano. Ah, vamos que vamos. É a live de São João que tá tendo, né? O arraiá do Cube Draft. E aí, mano, então, você quer banir antes? Você quer que eu bana antes? Qual que você prefere? Não, eu já tô bem decidido de qual vai ser o meu banimento, cara. Então, até te dou o... Cara, esse seu hack do sacrifice é impossível, cara. Não tem como, não tem como. Daí, da frente, é muito forte. Botando na tela aqui o hack pra galera ver, é isso. Porque, assim, cara, eu tenho alguma coisa com hack dos. Eu sempre perco pra hack dos. E eu sei que tu gosta muito de jogar de hack dos. Enfim, já teve resultado com hack dos em algum momento da minha vida. Ou eu tô errado, ou eu tô enganado, mas eu acho que eu já te vi jogar muito de hack dos já. Então, não, não vai dar. Ficou muito forte, cara. Tem o combo do reivindicar com o Ritos da Vila. Tem um monte de ritual. Jesus, esse deck é muito bom. É, esse foi o bom. Não, eu imaginei, imaginei, mas eu não podia não escolher ele, né? Eu falei, bom, vamos pegar o melhor deck. Tirou o bebê, tirou o brinquedo da criança isso aqui, mas tudo bem. Então, vamos apagar esse deck aqui pra não ficar passando vontade. Excluir. Bom, aí botar na tela aqui pra galera ver, então, mais uma vez, voltar aqui. Eu tenho esse Celestia. Eu tenho não, né? O André. Tenho um Mano White. Tenho um Isetão aqui com Scarab God. E tenho um Gollus Field. E eu vou banir o Gollus Field, mano. Porque é Gollus, Field of the Dead. E tem wipes que, tipo, vão me lascar aí. É, três board wipe no deck. Eu trouxe um monte de deck de criatura. Eu não quero enfrentar isso de forma alguma. Eu já deletei aqui também. Então, é isso aí. Então, sobrou pra mim aqui, pessoal, Celestia Monsters, que tá na tela aí pra vocês, tá? Eu chamei de Celestia Monsters porque quando eu comecei a jogar lá em Teros, tinha um deck que era Celestia Monsters, que usava aquele leão da Jubalanosa. E aí, por alguma razão, sempre que eu monto um Celestia com criaturas, eu gosto de chamar de Celestia Monsters. Então, ele é basicamente um Celestia Bichos mesmo. Era o leão da Lady Gaga, né? Isso, exatamente. O leão da Lady Gaga. E tinha o Plucrano Original também, né, velho? O Plucrano Original, tem razão. O que mais tinha naquele deck, cara? Tinha uma carta, velho, com Bestow, que era um bichinho 4-2 com Bestow. Ah, um bicho verde com atropelar, né? Eu lembro da arte, mais ou menos, dele, assim. É um bicho, tipo, deitado, né? Adorava aquele deck. Usava umas coisas de Mega Morph também, né? Usava Driad Militant também, sabe? Hum, pode crer. Ah, não, então é outra época, eu boto fé. O Mega Morph, tô viajando. Acho que Terus e Ravnica ao mesmo tempo, não sei. Terus e Ravnica, eu boto fé, sim, sim. E sobrou também o meu Easy Spells, né? Que o pessoal já viu aqui. É um deckzinho meio control, tempo, assim. Uns counters, uns removals. E o meu White Winnie, que aí não tem muito segredo, né? Baixar bicho, virar pro lado e torcer. Então, é isso aí. Esperar mais dois minutinhos, já começamos agora. Qual é que é? Tá. Deixa eu só passar o deck aqui mais uma vez, então. Pra galera. Sobrou o Monogreen. Monogreen legal. Sobrou o Orzhov. Orzhovão da hora. Featured em Kaira, claro. E o nosso Celésia, que não é o Celésia Monsters. E mais o Celésia Agno, né? Com burros, minha xodózinha. Melhor carta do clube. Celésia Counters, né? Celésia Counters, oh yes. É, como vão ser os pareamentos de deck, o Vior tá perguntando. Não é pareamento, a gente escolhe, né, André? É, escolhe. Não tem... É, a gente vai parar de se falar, escolher o deck, e aí a gente joga, e aí, tipo, a fita que o deck ganhou é banido, né? Mas não tá, tipo, deck ABC, assim. Isso. E aí tem aquela coisa, né? Você vai, por exemplo, escolhe um deck, aí ele perde. Aí você fica, putz, será que eu insisto nele? É, sim, sim. Ou eu vou pra outro, né? É, que aí tem a questão dos bats também, né? É. Enfim. Vamos fechar aqui o gol também. Mas, enfim. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, pessoal. A gente vai... Eu vou desligar o Discord rapidão aqui. A gente vai jogar a primeira melhor de três, né, Migux? Isso. E aí, depois, a gente volta pra conversar sobre a partida, enfim. Eu não sei se eu tenho você no Arena. Você tem como passar o seu nick aí rapidinho? Sim, sim, mano. Tô colando na janela do Discord. Deixa eu só ir ali no toalete um minutinho. Eu também vou. E aí, a gente já começa a brincadeira. Beleza. E aí, a gente já começa a brincadeira. 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 E aí E aí E aí E aí Mandei a solicitação aqui no Arena Tá Ok Então tá aceito Beleza Qual que é o formato Que tem que escolher Pra funcionar Eu já ia te mandar aqui Mas é torneio limitado Partida de torneio limitado Torneio limitado Eu não sei se eu salvei Meus decks nesse formato O que que aconteceu Ah aposta né O louco O Lucas lembrou aqui Como não botar a postinha Ah tá rolando Tá beleza Start a prediction Ah eu já recebi aqui o desafio Vou aceitar Então eu vou desligar aqui rapidão contigo E depois a gente volta pra conversar de novo Demorou meu querido Bom jogo Valeu Bons jogos aí Bom galera Então A postinha tá na tela É É Puta ele adora Uma ideia interessante Eu posso ver com o André Isso aí Sim da hora Uma boa ideia Então o que que eu vou escolher aqui galera É Preciso escolher um deck Monogreen, Orval e Celeste Pai a planete cancelou o desafio Ah eu vou mandar de novo Eu vou começar com o Celeste Que é o deck mais proativo Mais agressivo Eu acho que é o deck mais forte Dos que sobrou Vamos lá Por ele Acho que vai usar Não tem ideia Não tem ideia Teria argumento pra escolher os três Eu acho Bem cheia de terreno essa mão Mas eu posso Com o Arborelo também Mas só com planície Então ele tá com o Celeste No Quartin Cuidado que o Arborelo tem vários drops De um Espalha a cerveza Tem que usar a mesma land Em todos os decks Então não dá pra saber Por isso Não faria diferença Tá Então é o Boros É o Arborelo Eu quero bater aqui E oferecer essa troca Volta depois O ideal é ele ignorar Essa parada Fazer ele bater E só esperar Deixar ele A manu que abre Aqui Não era bom Abrir ali Esses meus decks Vamos lá Ah um papo está funcionando Ok Matar a Shelly? Não tem emoção É isso que eu queria Aqui eu vou tomar Carta de um mana Ele tem Fight as One Porque deu essa pauzinha Agora sim Qualquer criatura Do topo É legal O problema Com que ela mais land Posso citar isso aqui Só passou Interessante Qual é Do joia Meu querido Que delícia Ah mas eu não vou comprar A carta Posso também Na máxima ganância Fazer um Visão Aqui Tipo eu jogo a Bastidão Faz o que eu jogo a Fable Sacrifico Sacrifico Faço isso aqui Vou fazer um 4-4 Mas eu não vou comprar O que eu prefiro Tem um bicho maior agora Eu faço um 3-3 3-3-4-4 Por causa da Shelly Só vou comprar a carta Nessa Associação empate a zona então não vou bater com o meu colho o daniel apostou em marquinha outro lado bom demais a hora da ignorância eu posso fazer a jane e espadas e arados não porque minhas lentes são viradas não posso ver espadas ganhadas não, mas ainda assim eu quero fazer a jane i will teach you humility if i must turn back while you still can eu no pc estou treinando vocês dois quando está comentando eu estou calado parece que vocês estão sincronizados sintonia não daniel, bota fé não pode ser hater em nenhum dos dois canais coerente a postura eu acho que é a gente ser believer nos dois mandar mandar rating aí na galera interessante nossa, se tivesse além de penha ser o blowout da vida quer tirar a jane é ok esse boss dele é sem global é é um whitewine né o marquito ele está esplachando o vermelho só para showdown para heroic reinforcements e para o bombar 8, 12, 14, 15 nossa, eu podia ter estourado isso aqui antes de ciclar a mosquê a mosquê nossa, eu posso fazer as duas eu posso fazer as duas é 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 Nossa, ótima a mão. Bomaseira. Nossa, eu tava feliz que eu ia trocar o Usher aqui, mas os Amaru... Só blocas. Eu tenho medo aqui de um aspirante, porque eu não tenho remoção no meu deck. A Danto é meio chatinha. Por que eu fiz isso aqui? Ah, é da hora. Fé, mano. Eu vou botar o Usher. Eu vou botar o Usher. Eu vou botar o Usher. Ah, não foi para o Exílio. Ah, não. Tá meu Lodo. Ele não tá crescendo aqui. Jogar Mentor, tentar desligar com Mentor, fazer umas cartas. Porque eu quero fazer o Lodo já tipo 4-4 para parar a Danto, né? Eu vou botar esse bloco aqui. Ah, o Fight as One. Nossa, é claro. Passei o jogo passado inteiro jogando ao redor disso aí. Já que eu mato. Mas, ok, tirando. Tem uma criatura no Grave, só apenas... Beleza, vou comprar umas cartas aqui. Mentor dos Desumildes. Oh, boy. Big boy. Agora eu já bloco aqui esse 1-2 tranquilo. Não queria expor meu Mentor na passada, né? Passar duas cartinhas. Mas, agora tá suave. Eu faço umas trocas aqui, feliz. Dá para cair Lodão. Olha, isso não é um humano. Legal. Dá para fazer uma mutação aqui. Simpão no Rear. O Dog não é ideal, né? Devezão. Ah, deveveira. Casquinho. Funciona com simbiose. Funciona com simbiose. Eu acho que a gente vai ter tirado isso aqui na Grave também. Deixa eu ver o Dinho aqui. Ok. Eu estou contente de trocar esse... Eu achei aqui. Que agora eu posso fazer o Lodo e o Lodo de 1-4-4. Ou espadinhas. Bom, tipo assim... Eu jogar isso aqui para H3 de vida e fazer espadas agora no PV... É bem que a mesma coisa... Do que eu não pagar 3... E tipo... Tomar um hit, né? Posso tomar um hit ainda maior porque pode vir um marcador nisso aqui. Será que eu quero usar espadas aqui? O que ele tem no deck? O que ele tem no deck? Deixa eu olhar o neck dele. Não tem nenhuma trick. Ele tem só um break of all formation, né? Que seria meio ruim. Ah, não. Eu não vou expor o Giant Killer. É, não. Eu tenho que dar bagulho no PV. Eu não tenho como colocar um voador. Eu vou comprar um VIII de vida. Eu estou embora. Eu compro uma carta. Eu perdi isso. Eu vou ganhar 2 de vida para o Lodo também. Então eu estou suando. O Lulus que tá no meio do meu deck agora chora né, vendo esses bichos sendo comido pelo lodo necrófago. E aí Mad Max, boa noite. Ah, não é uma partida fácil né mano, até joga muito velho. Vamos lá, estamos ganhando de 1 a 0 a primeira. Vai tá apertado aqui. Tô tomando dano a rodo, tentando estabilizar. Ai, Mad Max! Meu amigo Malho, é uma sacanagem. Tem demonidor, preciso comprar uma main de um pouco, pra poder fazer a mutação aqui. Posso mutar até na Uzi. Pô, 12 meses, Jamal! Ô Henrique, obrigado meu querido. Valeuzão mano, acho que você é o primeiro anjo dourado do canal. Lulus, você tem a coisa de founder aí. Mas pô meu querido, brigadão cara. Brigadão mano. Que da hora. Manda uma mensagem aí, pra gente ver a bad velho. Manda qualquer coisa aí, só pra gente ver algo. Não é brigadão mano, brigadíssimo velho. Tá desde sempre aí conosco. Valeu Zaz. Valeu Zaz. Vou tapar aqui. Ela tem que tomar mais um hit disso né. Mas eu posso fazer a mutação e quebrar o mole. Queria mesmo era quebrar essa lente aqui, mas tem que ser o mole né. também. Interessante. Interessante. A mutação sobe. Sobe, Lucas, sim. Bom, eu tô assumindo que sobe, velho. Se não tinha subido, eu vou ficar bem chateado, mas eu tenho quase certeza que sobe, porque mutação é o quê? É um cast alternativo, sabe? Não é uma habilidade, ainda tá conjurando a mágica na mutação, né? Então, se ela pode ser anulada, ela custa mais para os PV. Aqui, olha, seis, mano. Só dois a mais, sim. Tô fazendo a Shade, né? Pega meu Bunslayer Angel aqui. Interessantemente, agora eu nem precisava destruir esse bagulho, podia quebrar a Lang, porque eu tenho um 7-7 voar em jogo, né? Mas eu acho que é uma boa ideia. Eu posso tomar, tipo, uma Lang of Sanction, alguma Lang assim, perdendo o bicho. Ah, morri! Morri, né? Eu tinha que ter quebrado isso aqui, mano. Quebrado essa land, morri, né, velho? Vão ter... Oito criaturas, só bloco três, velho, velho. Fui muito cagão aqui, mano. Pegar o terreno. Jogar para ganhar. Para não perder. Quero botar lá Jane. Hã... Fui muito cagão aqui. isso aqui é o pior que eu ajudei as emoções as emoções, né Lucas tá de sacanagem tem que lembrar o negócio da mutação tem aquela cor de regra de camada não posso fazer o mutate disso aqui quer dizer, poder posso mas eu vou ficar com 2x2 e não com 106 ah, drezeira minarca, só zora, meu querido isso aqui eu vou mutar o sol vou bater 10 e aí isso, né aqui iros eidankos eidankos Amém, como é? Eu vou destruir uma floresta minha para pegar o destrói Bate Se quiser trocar a luminarca ele vai amar ou italia Tá batendo só para filtrar o legendinho Vou colocar só aqui só Ah deck porra custa vim qualquer coisa não Vou ter feito a faible antes Vou ter feito a faible antes Só para ganhar pauzinha Para ele achar que eu tenho uma instantânea aqui Sei lá que instantânea eu tenho nesse deck Mas qualquer coisa que bote uma mão na cabeça dele Tenho certeza que isso ataca ou não Para mim ajuda Ah, tem fartesone Não, não tem pauzinha Então, vou tirar uma seguradinha aqui e passo Joga com perigo, vai lá Joga com perigo, vai lá Nossa, o My Angel das sanções Aí complicou, hein Puta, esse My Angel lascou o Goiás para nós Fuck Tá jogando safe Tá jogando safe aqui Tendo espadinhas enharadas Que eu preciso aqui, espadas enharadas Ahn Piga, eu nem sei se isso funciona Demona Mais ou menos, só espadas mesmo O barcão eu nem posso jogar O barco Pô, essa é a minha Pô, essa é a minha Vou bater com tudo aqui Eu troco nos Amaru Ahn 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 Agora eu não tenho choro mesmo Nossa Ahn Crueldade, mano Crueldade Ahn Que fazora filha Que fazora filha Agora Acho que a gente liga aqui, uai E aí, My Angel E aí Pô, esse My Angel das sanções aí Foi cruel O My Angel, cara Ahn E depois o My Angel da invenção também Pesadíssimo Foi o que o chat falou aqui O duplo My Angel Nossa Pesadíssimo GG, mano Bravo É GG demais Foi bravo Muito bom, muito bom Nossa, onde que foi o momento ali? Sei lá É Nossa, o primeiro jogo eu fui atropelado Eu pensei, caramba Eu... Todos os draws do primeiro jogo foram terrenos pra mim Aí eu fiquei, bom Tem que comprar melhor na segunda ou terceira, né? O primeiro você tinha Fighters 1 na mão, né? Também Tinha Tinha É, eu saquei ali no segundo turno Fiquei jogando ao redor Aí chegou o terceiro jogo Segundo game Primeira oportunidade que eu tive de se fuder pro seu Fighters 1 Eu abracei, né? Sim Tipo, pô... No segundo jogo, quando tu tinha... Tu não pagou uma mana pra comprar carta, né? Daí eu falei, bom Ele tem alguma coisa de uma mana Olha a lista A única coisa de uma mana que tinha era os Swords Daí eu fiquei jogando em torno dos Swords Aí foi só por causa disso, né? Se não... É, que eu já tava muito pra trás Eu achei que eu tinha que fazer os Swords Eu considerei fazer o tenham virado também Mas aí, sei lá Pelo dar um pouco a vida Mas, nossa A hora que... Ah, foi a hora que eu quebrei o Malho Ao invés de quebrar o seu terreno Foi isso Foi isso Eu fiquei, tá ligado? Eu fiquei, mano Mas será que não fez certo? Então... Porque senão tu morria no ar, né? É, porque eu tava com agora ali Eu ficava com o 7-7 Vigilância, né? Aí você dependia de você achar uma remoção Pra tirar o 7-7 e eu morria no ar Mas... Mas eu tinha que ter se considerado Que se você tinha a Heroic Eu morria pra Heroic, né? E quebrado Alende Eu acho que espero o esquema Sim, né? Talvez, talvez Mas, enfim... É, foi bem close, assim Mas foi da hora Foi bom demais Tá, então agora eu não posso escolher o meu White Winner, né? É, White Winner e Banidão Sobrou o Celesnia e o Izete Então vamos lá, Diretão, mano? Vamos lá, então vamos lá Partiu, então Bom jogo aí, meu querido Bom jogo Então, galera, e aí? Essa aí fica a questão, né? Eu pego o Celesnia de novo Ou eu pego outro deck Acho que pela prova da diversão da galera Melhor pegar outro deck, né? Dá uma variada? Não sei, galera do chat aí O que vocês acham? Eu acho que vou pegar o Erzov pra dar uma variada Acho que o Erzov tem uma match legal contra esses decks aí que ele tá, viu? Os dois decks sobraram Jogar de Erzov Erzov Mais uma vez, obrigado, Mãe Angel Palvelzão pela força O Zoveira Ah, então ele foi com o Izeteira Cadê aquela ação saborosa aqui? Que turbulência É um arquivo termo alquimista realmente chato, hein, meu irmão? Meio chatinho Vai lá Nossa, agora que eu reparei quando você fica clicando assim Faz um barulhinho bem sutil Tipo O senhor só vem batendo na porta assim, vai bem longe Enfim Que ele tem aqui Perão de dano, então vai usar uma mágica aqui que vai ser Comando Pismar, Electrolize, Devon Bolt Agora é uma lequilo em Perse aqui Eu gosto do meu Espelho Celebrante Isso é um microroste Vou matar isso aqui agora, né O jogo tá bem ruim pra mim Cadê as coisas do topo? Cadê as coisas do topo? Mas ele não tem wipe no deck, tem que trocar com esses bichos um a um Ok Por mim suave Fortelô, o que que ele tem de Fortel no deck? Aqui é o Rund's Epiphany E tem Behold, The Multiverse E tem o Demon Bolt que já foi, tá Epiphany é o draw 2 Olha o louco, bicho Então a gente descartar isso Então a gente descartar isso No... Tchau 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 Amém. Amém. O que é que é tanto assim matar essa reprante? Me protegi, né? Oh, você é interessante, hein? Você é bem interessante, velho. Posição aqui do combate. Se eu, sei lá, me levar uma eleste aqui, não, nada de eleste. Será que eu vou no Blood for Bombs da Ganância aqui? O que faria? Eu, tipo, só que ficaria aqui pra tentar achar alguma coisa pra devolver essa coisa pro jogo e só ficar na minha mão. Seria legal fazer isso no Zelote, na verdade, né? Não, eu quero atar alguma coisa. O que eu tenho no meu deck? Eu tenho muitas coisas. Eu tenho tantas coisas assim pra fazer Lash. Vou segurar isso aqui. Vou segurar pra ficar suave. Vou segurar pra ficar suave. Combinhos. Ok. Comprar quatro cards. Nossa, quente, hein? Combinho quente, velho. Não tinha visto essa sinergia ainda na vida, assim. Você que bota o ferro. Agora eu tenho que tentar achar alguma coisa. Tanto de batalha é só pra minha mão. Eu vou segurar isso aqui na minha playlist. Vou tentar fazer a Sheldread na próxima. Eu vou segurar, tá? Eu vou segurar. Eu vou segurar o seu nome. Tapa aí, mano. Só se tapa. Tapa, tapa, tapa. Quando o desafio, a gente perdeu uma match, perdeu uma primeira, aquela segunda. O André ganhou com o Mano White dele, do meu CD. Nossa, é foda, porque isso aqui, tipo... Sarabe anula direitinho o Dread, né? Nossa, é o que eu não queria ver agora, irmão. Mas eu tenho que tentar, né? Natália, estudo bom, meu querido? Que parado, foda. Sarum Behold, não. Chumps? Ah, um Delavistoso contra o André, mano, o motivo. Ah, isso acho que não funciona assim, porque é sem pagar o custo, não vai funcionar. Ufa! É, podia ter sido pior, podia ter dado a aula dentro da live, suave, então. Ah, fora que o bicho que eu der alvo, ele vai ativar o Scarab, né? Não, natural. Tem uma bloqueira da Rites aqui, eu posso dar Rites na celebrante, aí isso aqui vai arrancar 4 de vida. Tem um Letal aqui? Nossa, Travessia de Pântano, mano. Lógico, Jota, Letal, Letal, da hora. Travessia de Pântano! Esse é o Dread, obrigado por espachar, por escarar bigode. Da hora. Ai, 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 Travessia de Pântano! Nossa, essa palavra mágica, Travessia de Pântano, velho. É por isso que não printam mais Travessia de Pântano hoje em dia, tá ligado? Porque o bagulho é muito palhaçada. Por que que eu não tô usando essa Lagoas Fétilas? Eu não sei. Travessia de Pântano é muito palhaçada, mano. Tá louco, velho. Será que eu quero fazer o Dread Inquisition? ... Esse é foda, mano. Contra 60% dos decks. Não importa. Contra 40% dos decks é OP. Mecânica foda, velho. Tenho três Step Lend. Aqui eu posso tirar uma Brawl. Não, é bem exagero, né? Será que a troca não seja preta, tá aqui certo? Não tem nada que eu queira tirar aqui. Não tem nada pior que Inquisição. E tipo, ele nem tem Pântano no deck. É só no Splash, saca? Um... Vamos ver, então. Aqui é a cartinha que a gente quer matar na hora. Não fica olhando pra ela com uma skypepe shade na mão. O que ele tem aqui em 3 mana, pode ter um monte de coisa. Toda sorte de presefadas. Showdred, eu quero você no cemitério, meu anjo. Pra poder te animar. Não na minha mão, acadrecendo. Não... No próximo turno eu começo a fazer espíritos. Take me down. Take me down. No próximo turno eu começo a fazer espírito. Não na minha mão. Não na minha mão. Aí, aí, aí. Aqui eu vou ter essa pausa, não na Ape. Não na M1. E eu posso, na resposta do último capítulo, devolver isso aqui pra minha mão. se eu quero fazer isso eu não tenho tanta certeza, eu acho que eu quero sim eu quero me lamar com o Pachai Lep pra fazer no Bloch Baral Zero é, por enquanto foi um 5-5 exatamente não, não faço isso não faço isso eu quero parte oculta eu já comprei no meu turno ah, eu vou milar então eu nem quero deixar isso no corpo Poxa, meu deixa eu dar uma miladinha suave mas fica ninguém uma milada dói uma miladinha não dói uma miladinha só uma miladinha só uma milada Olha, tio. Mano, mano. Que merda, não dá pra fazer duas mágicas, velho. Porque eu não tenho duas brancas. Alô, meu cu. Nossa, joguinha. Se eu já começo os devs pagando com as gemas que tem, eu começo só com o gold. Não, eu começo sempre em preferência as gemas, Bregory. Se você tiver gold e gemas fazer, vai na gema. A não ser que você esteja guardando o passo ainda. Mas fora o período específico, que você ainda não comprou o passo, sempre faça na gemma. Não, 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 porque é desponto pra você. Se quiser, eu conheço o pessoal da net. Posso cortar a internet e florir, pô. Pensei que eu tava sussurra. Ai, caralho. Tomar a coça aqui de cabeça erguida pra suar. Podia ter feito o pastor, velho. Porque pelo menos blocava esse gravão aqui. Não, é uma bosta, velho. Essa claronete é lamentável. Lamentável, velho. Não, eu precisava ter feito o inquisition esse jogo, velho. Isso que eu precisava ter feito, velho. O pastor também. Mas sem inquisition na 1, complique, hein, esse game. Mas também eu tomei uma pôr de um escarado, turno 4, velho. Nossa, que pude. Cadê minha planinha? Sim. Sem condições isso aqui. Não, Vídeor. Eu já tive mais caôco. Eu já tive tanto net quanto vídeo. Eu já tive muito mais caôco, claro. Vivo não dá ruim, mano. Tipo. Igual, nos anos que eu tinha internet vivo, assim, eu lembro que nunca deu ruim, cara. Foi a impressão minha, mano. Mas, não, nunca deu ruim, mano. Só claro, só. Nunca fiquei sem internet quando eu tinha ouvido. Bom, vamos lá, hein, galera. A gente precisa ganhar pra ter um terceiro confronto aqui. Não passar muita vergonha. Jogo primeiro. Vamos lá, deck. Ó, o Paulo Guedes, ó. Cuidado, Paulo Guedes, hein, sumi. Já acabava com você. Então, Guedes, aqui na minha casa eu só pego a karma do endereço que eu moro hoje. Bota-Fé. Um comandão maldito, velho. Mas dá pra descartar esse comando. Eu quero muito ficar com essa... Uau, você tem o risquinho naizinhança. Ai, você tem que serão mais íntegas para eu a gente vai aguardar para fazer a piromante já com a coisa mesmo turno para gerar o truque só passar aqui né só passar eu quero fazer apparition aqui né sem ter a mão desci para meu devoro tinha que é de manhã caminha com duas pernas de tarde com duas rodas de noite com quatro patas pode nem ser feliz ainda nem vou ser feliz nesse joguinho cara poxa tem super mil eo aqui do topo velho nossa sacanagem mano pode ser de man boat não dá para não jogar para mim ai 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 o tonic counter vem terrenos venham 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 come over here e 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 o que eu venho a esse aqui ó e 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 eu consigo enrolar aqui com ela no jogo e 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 O que tem que fazer aqui, né? Seria que tem tipo um Striker, né? Pra poder só ficar meus bichos atuindo. Mas é que o King aqui não tem jeito, né? Pesado. É, galera... Meu Deus, eu tô nervoso. E aí, mano, qual que é o requerimento pra botar escarabigode de companion? É verdade, não faltou a aula, né, cara? Nossa, louco, velho. Pesadíssimo, cara. Cara, ele é um hate insano contra o teu deck, né? Tipo, um reanimito. Então, velho, é, pô... Primeiro game lá, a hora que eu falei, nossa, mano, não vou nem reanimar nada, né? Mas aí eu vi a palavrinha escondida, a travessia de pântula. Eu falei, opa, quase que eu deixo passar ainda. Mas aí não deu mesmo. Nossa, ah... No primeiro jogo, eu fiz uma cagada absurda, mano, absurda, absurda. Que eu queria recapitular aquele... Hum... Sim, sim. E aí eu esqueci de fazer o terreno, e aí ele tava causando só 4 de dano. Eu queria causar 6 pra matar o Sheldred, né? Mas você não pode escolher o valor, não é, mano? Exatamente. Aí no meio do caminho eu percebi que foi uma cagada dupla. Ah, entendi. Porque eu nem poderia fazer. Aí eu fiquei, nossa, o que eu faço aqui, mano? Boto fé. É, tira o Sheldred que lá já era também. Mas aí no G2, olha que você... Nossa, mano. Eu olho a mão, cheio de... Cheio de A2-1 lá. Falei, pô, tô bem, né? Aí você começa com o Piromante. Eu falei, ô, louco, velho. Já fudei o Goiás. A Piromante já acabou com o jogo no Pirno 2. Verdade. Ah, cara, duas viradas aí. Eu achei que eu ia perder. Foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Muito na hora, mano. Valeu aí pelo Costa que você me deu. Obrigadão. Nossa, foi muito massa. Pois é. E... Vamos fazer isso mais vezes, né? Com certeza. Fica até uma ideia aí pro chat fazer, né? Não é porque o cubo acabou que você precisa parar de jogar cubo. Se você usa alguns aplicativos como o Seventeen Lands, dá pra salvar o histórico dos decks, né? Sim. E aí você pode desafiar um brother aí e jogar um pouquinho mais, né? Eu acho que é difícil. É, já tá tudo salvo lá, né? Inclusive tem aquele site mágico também que dá pra você organizar cubo com a galera, fazer ao vivo, né? Tem razão. A gente fez aquela vez, né? Não foi o cubo. Foi um draft normal. Sim, foi um team draft de Zendikar, sim. Mas isso rola também. Boa. O mtjadraft.tk O link vai tá aí na descrição do vídeo pra quem quiser ver. Boa. É, inclusive toda segunda tem o draft da Locus, né? Que a gente joga aqui no canal. A galera tá ligada. Ah, legal. É isso aí, mano. Pô, muito massa, velho. Sigam ali o canal do Miguel Cheiras, tá? Eu botei o link aqui da live. Ele tem o canal no YouTube também, se você quiser assistir os highlights da live que vocês tem lá, tá? É, eu não sei se isso que a gente jogou tu vai postar no YouTube ou não. Vou, vou sim, mano. Vou sim. Beleza. Show. Então, é isso aí, meu querido. Eu vou ficando por aqui, então. Valeu pelo convite. Foi uma experiência muito da hora. Você vai continuar a live agora ou não? Ah, também já vou. Já vou. Beleza. Se não, qualquer coisa, eu mando uma raid aqui. Aham. Não, é. Pode mandar, mas eu vou mandar uma raid pra alguém também. Não sei o que manda, mano. Ah, beleza. Vou mandar uma raid aqui pra ti e aí... Peraí que eu tô mandando uma raid no teu próprio chat. Isso não pode ser. Aham. Bom, então... Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Foi muito massa. Mais uma vez, brigadão, meu querido. Valeuzaço, velho. A gente vai armando mais fitas dessas aí no futuro. Com certeza. O chat aqui farmou várias moedinhas nas apostas, velho. O pessoal tá todo bobo aqui. Ah, da hora. Então é isso aí. Valeu, Miguxo. Tô mandando um raid aqui pra ti. Obrigado ao pessoal que assistiu. Amanhã à tarde estamos de volta aí com mais uma live. E é isso, rapaziada. Falou. Valeu, meu querido. Bom descanso. Boa noite. Valeu, valeu. Então, você que tava vendo isso aqui no YouTube, muito obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo. Valeu.